Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vou estar falando de um livro, tá? Então, qual que é o livro? É o From Bacteria to Ba and Back, The Evolution of Minds, do Daniel Dennett. Então, qual que é a tradução desse livro, né? É da bactéria ao Ba, de volta, a evolução das mentes. Ou seja, ele busca explicar desde o que era uma bactéria até aquele compositor, o Ba, e de volta. E todo esse processo de ida e volta da bactéria até o Ba, voltando, né? Explica a evolução das mentes. Então, é bem interessante esse livro, ele é do Daniel Dennett. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma palestra dele muito legal aqui no Google. Tem no canal aqui, palestras no Google. Opa, cliquei sem querer. É uma palestra que ele fala justamente sobre este livro mesmo. E eu recomendo bastante, tá? Embora ele não se aprofunde muito. É uma palestra muito boa. Cara, ele é, acima de tudo, um ótimo comunicador, tá? Ele é extremamente inteligente, deixei até a Wikipédia dele aqui aberta. E vocês podem ver que ele tem conhecimentos na área de filosofia, ciência cognitiva, psicologia... Não, psicologia não. Filosofia da mente, filosofia da ciência, filosofia da biologia, portanto, ele também conhece biologia. Biologia evolutiva, né? E ciência cognitiva, que eu acho que eu já falei. Enfim, ele tem uma série de livros, ele tem uma série de artigos. Esse cara já, né? Dá pra ver que ele é meio velho já. Então, ele já tá aí na área científica já há bastante tempo. E, por exemplo... Exemplo não, né? Bom, ele nasceu em 1942. Teve tempo pra caramba aí pra conseguir publicar bastante coisa lá. Os trabalhos notáveis dele são a Consciência Explicada, em 91, né? A Ideia Perigosa de Darwin, o Charles Darwin, não eu. Que é de 95 e a Quebrando o Feitiço, em 2006. Além do From Bacteria to Back and Back, evidentemente. Então, ele ganhou já uma série de prêmios, tudo mais, etc e tal. Bem legal. Mas o que interessa pra gente é o livro, né? Vocês podem ler a Wikipedia dele, ele é bem legal. Se vocês forem criacionistas ou qualquer coisa desse gênero, talvez não seja recomendado, a não ser que vocês estejam abertos a um contraponto. Talvez não seja muito recomendado pra vocês, né? Mas, enfim... Se vocês tiverem curiosidade, se vocês gostarem dos temas que estão sendo abordados, vale muito a pena ler o livro, principalmente em inglês, tá? Não sei se vale a pena ler em português, não sei nem se tem tradução pra português esse livro, mas a forma que ele escreve é fenomenal e te prende muito. Vai fazer você querer ler do começo até o final, mesmo embora tenha ali 400 e poucas páginas de conteúdo, tá? Eu vou ler aqui o nome dos capítulos e depois eu posso pontuar algumas sessões que tem dentro de cada um desses capítulos, tá? O primeiro é a introdução. Ele vai dar o contexto geral aí do livro, o que ele quer fazer, quais são as referências e tudo mais. É uma panorâmica ali de toda a jornada, desde o primeiro capítulo até o último. Tudo mais fala bastante sobre o racionalismo de Descartes, né? Do plano cartesiano, da visão cartesiana, do dualismo. E o problema é que essas visões causaram em algum... É, em alguma... Os vieses, né? Que foram consequências aí dessas visões, que embora sejam muito úteis ali pra determinadas áreas, eles acabam distorcendo a visão sobre outras áreas, incluindo aqui o que ele chama de gravidade cartesiana, que embora... Enfim, eu não vou ficar aprofundando muito. Leiam o livro. O livro é muito bom. Então, o primeiro capítulo é esse, de introdução, né? Bem tradicional mesmo. O segundo capítulo é Before Bacteria and Ba, ou seja, antes da bactéria e de Ba. Aí ele começa explicando ali o porquê Ba, porquê não outras pessoas e tudo mais. E, enfim, ele começa a falar bastante sobre o mundo pré-biótico, o mundo que existia antes da vida, o mundo onde as coisas, os sistemas ali orgânicos estavam se formando, só que ainda não conseguiam se reproduzir, portanto, ainda não eram considerados vidas, né? Então, ele explica bastante desse mundo pré-biótico e como essa coisa foi se tornando um mundo biótico, né? Um mundo com vida. Enfim, aí tem o terceiro capítulo, que é Na Origem das Razões, e ele começa a falar bastante ali sobre a parte da... Ah, ele começa na introdução ali da visão dele sobre razão, sobre seres racionais, o que vem primeiro, né? O ovo, a galinha ali, desse dilema aí da razão. Porque o ponto dele é de que antes... As razões existem antes dos seres racionais. Esse é um dos pontos dele. Ficou curioso? Vê a palestra que eu falei aqui. Você vai gostar e você vai entender um pouco mais. Se você gostar mesmo, você pode baixar o livro aí por fontes duvidosas na internet. E se você gostar muito, você pode fazer igual eu fiz e comprar o livro mesmo, né? Enfim, esse é o terceiro capítulo, no qual ele fala da origem das razões, os diferentes tipos de porquê, a evolução do porquê, né? Do... Ah, não vou saber traduzir essas paradas de uma forma que faça muito sentido. Enfim, aí ele vai falando também sobre bastante coisas de como... Como... Nesse capítulo é interessante porque ele fala as diferentes formas de propagação. Que antes, no mundo prebiótico, as coisas se propagavam no tempo, né? Elas não se propagavam no espaço, porque elas não se reproduziam. Então, tipo... É... A métrica do sucesso para um sistema orgânico prebiótico era o quanto de tempo ela conseguia existir sem ser, sei lá, ou destruída, ou parar de funcionar e tudo mais. Enquanto a mesma métrica continua valendo para os seres bióticos, os seres vivos, embora os seres vivos, eles introduzem ali a questão da reprodução, que aí acaba sendo uma propagação no tempo e no espaço, né? Então, você está fazendo cópias de si mesmo para propagar mais tempo. E isso envolve você utilizar o espaço para que, caso você seja destruído, o outro você, a sua cópia, né? Aquilo que delineia o que você é do ambiente, que é a informação, é a informação que delineia esse tipo de coisa, né? Ela continua existindo. Então, em teoria, ainda o que você é, aquilo que te faz, aquilo que te forma, continua existindo, porque você tem uma série de clones idênticos a você, vivendo no ambiente, até que, por algum motivo, acabe rolando alguma mutação, por algum processo, alguma falha nessa duplicação, nessa multiplicação, ou até mesmo consequências ali do ambiente e tudo mais. Bom, eu já estou entrando demais aqui no conteúdo do capítulo, e não é o que eu estou me propondo a fazer. Então, capítulo 4, que é onde eu vou começar a ler agora, estou na página 53 do livro, ainda tem muita coisa para ler, mas o capítulo 4 é duas inversões estranhas da racionalização. Então, tem a racionalização, um processo racional, né? E existe a inversão desses processos, duas estranhas inversões do processo de racionalização. E aí ele fala sobre Charles Darwin e o Alan Turing, né? Como são duas pessoas ali que conseguiram mostrar que existem processos que são racionais, sem necessidade de ter um ser racional por trás delas. Ou seja, as consequências de um design inteligente podem existir sem o que o designer tenha existido em primeiro lugar. Então, é o que eu falei, se você sentiu curiosidade, se sentiu atraído por esse tipo de ideia, ou simplesmente intrigado, vale muito a pena ver aqui o vídeo, aqui a palestra dele, tá? Beleza? O capítulo 5 é a evolução do entendimento. O capítulo 6 é o que é informação? O capítulo 7 é o espaços darwinianos, um interlude. Ah, eu esqueci o que significa interlude. Rapaziada, eu não tenho script, eu não tenho nada, tá? Eu vou fazendo vídeo aqui na... Daquele jeitão. Tá? Não, não é com dois L, cara. Não é com dois Ls. Tá, interlude. Talvez traduza por interlúdio. Se for, eu não sei. Translate. Sei lá, qualquer coisa mais. Mas... Interlúdio. Ah, que beleza. Eu não sei o que significa. Não vou ver o que significa. E desculpa aí se o meu repertório é baixo, tá? É pequeno. Eu não sei o que significa mesmo. Intervalho de tempo que interrompe alguma coisa. Uma pausa. Tá, uma pausa. Então, vamos ler aqui de novo. Espaços darwinianos, uma pausa. Aparentemente, essa é a tradução aí do nome do capítulo. Daí, o capítulo 8 é cérebros feitos de cérebros. Capítulo 9 é o papel das palavras na evolução cultural. Daí, o capítulo 10 é o ponto de vista pelos olhos dos memes. Memes não é... Quer dizer, também é, mas... Não necessariamente significa ali os memes de internet e tudo mais. Memes é uma extensão ali do conceito de genes. Genes são unidades de transmissão de informação através de gerações biológicas. Enquanto os memes são unidades de transmissão de informações na evolução cultural. Então, você... Palavras são memes. O que mais? Imagens são memes. Memes de internet são memes. Vídeos são memes. Isso que eu tô fazendo aqui é uma série de memes. Estou jogando memes aqui pra vocês absorverem esses memes e se adaptarem evolutivamente de uma forma... Se adaptar esses... Ah, vocês entenderam. Tanto faz. Então, é o seguinte. Isso aqui, nesse capítulo 10, aparentemente, ele mostra o ponto de vista do meme. Da informação. A unidade... A menor unidade de informação... De transmissão de informação, né? Numa evolução cultural, qual que é o ponto de vista desta unidade de informação? Isso. Ele fala, aparentemente, aqui no capítulo 10. Tá. Então, o capítulo 11 é... O que há de errado com os memes? Objeções e respostas. Interessante. Capítulo 12, as origens da linguagem. Olha que interessante isso aqui. Bem interessante mesmo. Capítulo 13, evolução da evolução cultural. Então, é tipo a meta-evolução cultural. Daí, chegamos aqui na parte 3, né? Capítulo 14 é... Consciência como uma ilusão de usuário... Nossa, peraí. Essa tradução tá meio bugada na minha cabeça. Consciência como uma ilusão de usuário evoluída. Como... Tá. Consciência como uma ilusão de usuário. Você, então, seria talvez o usuário. A consciência seria uma ilusão pra você, que seria o usuário. E essa ilusão estaria evoluída, imagina. Eu acho que é nesse sentido que ele fala aqui no capítulo 14. Daí, tem o capítulo 15, a era do design pós-inteligente. Pronto. Esses são os 15 capítulos. Eu acho muito legal a forma que ele escreve, os pontos que ele traz. Tudo que ele conecta, as referências dele, filosóficas e tudo mais. Eu acabo me conectando bastante com essas pessoas, com essas referências e tudo mais. Tomara aí que você tenha uma boa experiência, primeiramente, vendo este vídeo aqui, tá? Vê esse vídeo aqui, custa nada. Vê, sei lá, review também desse livro também. Faz o que você tiver que fazer, aí você pode encontrar o livro, o PDF dele na internet, de forma bem fácil também, não recomendo. Ou se você quiser comprar o livro dele, igual eu fiz, você pode comprar também, vale bastante a pena, tá bom? Eu queria fazer esse livro aí só pra espalhar o meme do From Bacteria to Buy and Back. Então, tomara que eu tenha contribuído aí um pouquinho. Nem que seja uma migalhinha aí nesse espaço de informação, de forma a trazer luz sobre uma obra tão maravilhosa aí que o cara dedicou décadas da vida dele pra escreverem. Então, valeu eu por assistir esse vídeo, tomara que você tenha gostado e até o próximo vídeo.